A paz do Senhor Jesus, amém? Mateus 27, versículo de número 14, diz assim Jesus não respondeu nenhuma palavra Vindo com isto, admirasse grandemente o governador Jesus se calou E Deus está falando com alguém aqui Que é tempo de se calar É tempo de ficar em silêncio Porque Deus vai responder por você Você acredita que o Deus que justificou a Jesus Ele também vai te justificar? Deus está dizendo Eu tenho visto toda rabacanta, rabastucanta, ramanaydecanta Toda injustiça que você tem vivido Eu tenho visto toda adversidade Eu tenho visto todo levante E aí deixa eu te dizer uma coisa Jesus foi açoitado Jesus foi injustiçado Jesus, aleluia, foi caluniado Mas ele continuou Aleluia na sua postura Crendo que Deus se levantaria pra julgar a causa dele E deixa eu te dizer uma coisa Deus se levantou e julgou a causa de Jesus com excelência E Deus está dizendo Quando você se cala, você não é bobo Quando você se cala Aleluia no Senhor Você dá direção para o Espírito Santo Para o próprio Deus responder por você E Deus está dizendo Eu irei responder por vós Como respondi pelo meu filho amado Porque eu sei onde é que está a culpa Eu não sinto culpado E não tenho culpado por inocente Ei, Jesus foi levado inocente Estava saindo do outro lado dizendo Irmã, eu sou inocente Irmã, eu não fiz nada Eu preciso falar Eu preciso me justificar E Deus está te dizendo Guarda as tuas palavras Porque quem te justifica sou eu Araba canta, arabasto, canta, arabaya Eu vou repetir Deus está dizendo Guarda as tuas palavras Porque quem te justifica sou eu É quando você se cala Quando você fica em silêncio O Espírito Santo responde por você Quando você se cala Você fica em silêncio Você dá lugar para que Deus trabalhe ao teu favor E Deus está dizendo Você está em silêncio E eu estou trabalhando ao teu favor Pega o exemplo de Jesus Se cala Porque Deus vai te justificar Que Deus te abençoe Amém